Aper, money não se acaba, passou a mim no e Pô, na, 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 na Mas porra af, mas subi flow de vacation Me pôr a clipa, sou me boys, não tá peso Mas mostrei gai, não se tá com o rap da outra paper Arroba, é sua, é sua Mas porra af, mas subi flow de vacation Me pôr a clipa, sou me boys, não tá peso Mas mostrei gai, não se tá com o rap da outra paper Arroba, é sua, é sua, é sua, é sua, é sua Pula a first class, hotbox, hotel com gelado Fence a matelar a style e maneta traco Sali, show, vai, barro, ací, dilam com o narco Prome, me ode, me dê, já me saco Baila a minha socia, que tem um batreta Todos estão primeiro de anel Conversando com o teu promotor, já abandando Gostando, só puxa motel Se expect a cerveza, me pôr bira hotel Doggy style, sou chamando na gel Cubo gai, não tá a CL, não soube ser cuba, subi com Copa ON Sneaky link, meu vocabula aloft Eu tabo com coco, que saco e tá top Mim que dança, me cota, me tá lost Proprio a me de vlog, não tá bem, nem colosso Duche, bo saco, vou body, tá hot Mim que tem nebo maneira, me glock Cingabo com o brandy, encabo de log Não querendo a face, podreia de la imã Mã pura, afma, subi flow de vacation Mim pura clipa, so me boy, sunt a beza Mã mustre, gai, nesta, cu rap, ta, stra, paper Algo, quítate p's coño, nostalaga, pa ueiter Ula, fãs, glass outbox, hotel cu gelato Fãs, amã, del aire, astai, limã, neta, traco Sali show by bario, acitilan cu narco Prome, mijo, deme de drecha, mi saco Me tinga ni fi, lo que pabla fi Transporta y en droga, cumpra y en machine Hacia plonan, tu corrupto, paso plan, chitín Mi bro, nanta, mi soci, agencia, anonim Dura noche, batendo e go clap Pero toco, me derisca de embario Bocaio, a um beza, sapo E planta, mi scopa, boi, e na goza Com abri bloc, ima namorada Tak, sem mi, que queda clara Mare, bro, nantu, coronak, mi shibi, adri, benegana Bora, afma, subi flow de vacation Mi pura clipa, so me boy, sunt a beza Mã mustre, gai, nesta, cu rap, ta, tra, paper Algo, quítate p's coño, nostalaga, pa ueiter Bula, first class, hot walks, hotel cu gelato Fian, semante, laira, stai, limane, te atraco Sali, show, ba-i bar, eu azi, te-l-am cunarco Brume, mijo, teme, te trecea, mi saco Sali, show, ba-i bar, eu azi, te-l-am cunarco